O que é o pacote completo, levar tanto o equipamento, o hardware, quanto o software. A gente espera que esses projetos não sejam tão volumosos, então o kit, eu não sei ainda exatamente o valor, uma média por município, mas a ideia é que ele seja operado pelo PEMAT automático. O PEMAT automático tem uma remuneração diferenciada de acordo com o agente financeiro. A base é a TJLP, que hoje está em 6%, mas alguns agentes financeiros cobram mais 3% de spread, o que dá 9% ao ano, o que eu considero razoável. Talvez vai depender também do relacionamento e da negociação entre os municípios e isso talvez a gente também converse com os agentes financeiros, uma vez que o kit esteja definido, porque você já tem um produto pronto, então você vai diminuir um pouco o trabalho deles na análise do projeto. Então pode ser que seja negociado alguma coisa para diminuição, mas isso é uma etapa posterior. E uma outra conversa também é com a própria Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido de nós pensarmos uma solução mais rápida para esses pequenos projetos, se isso é possível, aí são os advogados da Secretaria, do Ministério, para avaliar se dá para a gente flexibilizar algumas daquelas muitas exigências que são feitas para o município conseguir a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional do pleito de financiamento. Então isso é uma agenda seguinte aí. Mas a ideia realmente é a gente pensar soluções menores para um grande número de municípios. E os municípios maiores, mais maduros, que já têm projetos em curso e tal, eles vão continuar apresentando seus projetos ao BNDES, customizados de acordo com a necessidade deles, mais amplos. E o BNDES também vai apoiar, de acordo com aquele corte, se vai ser direto ou indireto. Mas a ideia do kit é para facilitar o trabalho dos pequenos.